Uma aventura 2D de rastreamento de masmorras e moagem de saques baseada em turnos. Lançado em 28 de março de 2024. Desenvolvido por Kenobi Cat Games. Collect unique sets of armor, challenge bosses, discover paragon runestones, and journey to lands beyond the realm. All this and more in Dungeons of the Obelisk.